Meu coração bate forte, sou quando estou ao teu lado Não sei se isso foi sorte, mas quando beijei os teus lábios Sente o clima aquecer, sem sequer perceber Porquê que falam de ti, dizem que não és pra mim Estão sempre a dizer que tu, andaste a girar por aí Mas não importa porque fui eu que te escolhi Bem, podem fazer de tudo, mas não sabem o que eu vejo em ti E se eles pudessem ouvir, que não importa quem tem É só nos teus olhos que eu vejo o verdadeiro amor E quando te toco, derreto facilmente com o teu calor Estão sempre a dizer que tu, andaste a girar por aí Mas não importa, fui eu que te escolhi Eles vão fazer de tudo, mas não sabem o que eu vejo em ti Se eles pudessem ouvir, não importa quem tem O que importa é querer de mim Baby, é O que importa é querer de mim O que importa é querer de mim O que importa é querer de mim O que pesticides, quem tem Éppenшgangen Paralizing O que MG O que importa é querer de mim O que importa é justonia Em mim Dés B Se inscreva. Não tem amor aqui, não tem Yo, 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 I'm sorry Se eu falei mal, yo, yo, yo Se amor aqui não tem Carinho aqui não tem Paixão aqui não tem Não posso fingir que tem Se eu mora aqui não tem Carinho aqui não tem Paixão aqui não tem Não é minha culpa se não tem Oh, me alegria Oh, me alegria Oh, me alegria Oh, me alegria Pra que se não camo bem Bebe, bebe Assim num tampão não vamos hoje Comprei Pra que só fingir se não camo bem Bebe, bebe Assim num tampão não vamos hoje Comprei Não tem amor aqui não tem Oh, me alegria Oh, me alegria Oh, me alegria Se eu mora aqui não tem Carinho aqui não tem Paixão aqui não tem Não posso fingir que tem Não posso fingir que tem Se eu mora aqui não tem Carinho aqui não tem Paixão aqui não tem Não tem amor aqui não tem Me alegria, não tem Carinho aqui não tem Uma é minha culpa Se eu morar aqui não tem Não posso fingir que tem Não veo aqui não tem Assim não tá bom, não vamos esconder Vairar e pra que se não tamo bem, bem, bem Assim não tá bom, não vamos esconder Pra que só finge se não tamo bem, bem, bem Assim não tá bom, não vamos esconder Vairar e pra que se não tamo bem, bem, bem Assim não tá bom, não vamos esconder Pra que só finge se não tamo bem, bem, bem Assim não tá bom, não vamos esconder Vairar e pra que se não tamo bem, bem, bem Assim não tá bom, não vamos esconder Pra que só finge se não tamo bem, 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 bem Assim não tá bom, não vamos esconder Vairar e pra que se não tamo bem, bem, bem Eu olho pra ti, logo lembro Que fiz da tua vida um tormento Dei-te um buquê de lágrimas E uma caixinha com mentiras Joguei promessas ao vento Conduzi nosso amor sem documento Tomei-me a parir e vem partir teu coração Já estavas vestida de preto pra enterrar o nosso amor Ver-te decidida a deixar-me matar o meu interior Já tinhas as tuas malas feitas Por conta das minhas desfeitas E tive que mudar urgentemente E foram tantos erros que eu cometi Que eu quase te perdi Que eu quase te perdi Foi por um triste E eu tenho sorte e ainda estás aqui E eu quase te perdi Foi por um triste O que seria desse homem Sem teu amor suave Mesmo fazendo as asneiras Que no amor não vale Admito que eu te mudei Foi bem a tempo que eu mudei Ainda assim reconheço Que teu amor não mereço Já estavas vestida de preto pra enterrar o nosso amor Ver-te decidida a deixar-me matar o meu interior Já tinhas as tuas malas feitas Por conta das minhas desfeitas E tive que mudar urgentemente o meu jeito E foram tantos erros que eu cometi Que eu quase te perdi Foi por um triste Eu tenho sorte e ainda estás aqui Eu quase te perdi Foi por um triste Se eu não tivesse mudado Tu não estarias aqui Like the way we've been hugging Like the way we've been hugging Se eu não tivesse mudado Tu não estarias aqui Like the way we've been kissing The way we've been kissing Se eu não tivesse mudado Tu não estarias aqui Like the way we've been loving I like the way we've been loving E foram tantos erros que eu cometi Que eu quase te perdi Foi por um triste Eu tenho sorte e ainda estás aqui Eu quase te perdi Eu quase te perdi Pra quem vai ficar Fica todos com todos E ninguém é de ninguém Desliguei o fone Só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena E a gostosa vou levar Eu não vou bazar Eu não vou bazar Eu vou ficar Juro mesmo Toda já tá me culiar E essa terracinha Que vai me aleijar Encostar mais um pouco Vou mesmo roçar Vai bazar Vai ficar Fica Vai bazar Vai ficar Fica Vai bazar Vai ficar Fica Fica Quem vai bazar Baza Quem vai ficar Fica Todos com todos E ninguém é de ninguém Desliguei o fone Só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena E a gostosa vou levar Quem vai bazar Baza Quem vai ficar Fica Todos com todos E ninguém é de ninguém Desliguei o fone Só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena E a gostosa vou levar Jandura tá pedindo Vem para Quem ganha vergonha na cara Sempre que eu sei Pá que ele porta Tá tão vergonha De volta pra pôr Eu parti o meu coração Parabapapam Tá fingi Mas nem que a coxão Tá vira E a costa E a paz Segundo é Vai vai Segundo é Fica 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 Hoje é Davada É de manhã Quem quer Começa Com ninguém Por isso Nem com a denda Nem com o bem Quem vai bazar Baza Quem vai ficar Fica Todos com todos E ninguém é de ninguém Desliguei o fone Só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena E a gostosa vou levar Já estou bem chateado Toda hora complicar Já mandei embora Mesmo assim tá me ligar Baza Fica 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 Baza Fica Baza Fica Eu no peito Olho castanho, pêl escura Santa brisa frescura Canapinha matura Genuína sem misturar Pêl negra sem regra Dá amor se alguém rodar Linda como cor do sol Mais bela que o girassol Cintura mais fina Com o andar que assassina Sorriso tão belo Com um olhar mais sincero Ai que pureza Tu és Melhor presente A natureza Eu é papá Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Perfeição de paisagem Mas que bela imagem Bom demais deve ser miragem Fecho os olhos, viagem Preto é cor da paz Só Deus sabe o que ela me faz Negra, você é mais linda do que chão Zé Lize E o mundo é teu se você quiser Cretiu Malado, xerri O teu Valor Não posso medir Tu és Melhor presente Na natureza Eu é papá Mamá Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Estou apaixonadíssimo Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Estou apaixonadíssimo Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Dizendo que eu já sou teu Estou apaixonadíssimo Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Estou apaixonadíssimo Dando glória ao altíssimo Cantando, olhando para o seu Cantando, olhando para o seu Cantando, olhando para o seu Dizendo que eu já sou teu Dizendo que eu já sou teu O mundo é confuso, meio escuro e sem direção Coisas duras por dentro, nem entendo, faço como então Por vezes me pergunto se estás confuso ou é ilusão Queria tanto saber de que jeito tu amas Já nem sei se existo ou desisto, então Se espero, supero ou não Por um lado é indecisão e do outro é confusão Por cima dessa paixão Amo mais do teu jeito De qualquer jeito Mas não me deixei Nosso amor não tem um fim Amo mais do teu jeito De qualquer jeito Mas não me deixei Nosso amor não tem um fim Não quero viver Um amor que vira o passado Passado que foi tão presente Sorriso sem medo Não quero sentir Tua presença no vento Não quero que contes o tempo Que se calhar Que se calhar não vai voltar Já nem sei Se insisto ou desisto Se insisto ou desisto, então Se espero, supero ou não Por um lado é indecisão E do outro é confusão Por cima dessa paixão Amo mais do teu jeito Amo mais do teu jeito Amo mais do teu jeito De qualquer jeito De qualquer jeito Mas não me deixei Não me deixei Nosso amor não tem um fim Não me deixei Não me deixei Amo mais do teu jeito De qualquer jeito Mas não me deixei Não me deixei Nosso amor não tem um fim Não te eu feliz Tá contigo cuia sua tua I'm crazy, crazy for you I'm so in love with you I'm so in love with you Mammae, quem te ensinou a beijar assim Mammae, quem te ensinou a tocar assim Eu quero te pra toda vida Tão feliz por ser desminha Não vou te largar Mamma, let it down Mamma, let it down Eu vou te cuidar Mamma, let it down Mamma, let it down Eu vou te provar Eu mereço teu amor Mereço teu amor Mereço teu amor Mereço teu amor Com profundidade todos os dias Pois tu és meu presente Juro que estarei aqui pra ti e pra sempre Vem ser o meu rádio que eu serei a canceite É oito causa um impacto que dá muito pra frente For you, you na minha vida me deixou dependente Primeira dama vou ser teu presidente I will never break my promises to you I will never break my promises to you Cause the feeling that I feel for you is true Baby girl, you know that you my baby boo It's forever me and you like the moon and the stars Love for you is deeper than an ocean Making love to you is long Não vou te largar I won't let you down I won't let you down Eu vou te cuidar Mamma, let it down Mamma, let it down Eu vou te provar Mamma, let it down 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 I'm gonna let you down, I'm gonna let you down E eu vou te cuidar, I'm gonna hold you down E eu vou te cuidar, E eu mereço o teu amorte I'm gonna deserve my love I'm gonna deserve my love, my girl 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3